Oi pessoal, eu sou o Bruno Ascari, esse daqui é o Som de Peso e cuide-se bem. No vídeo de hoje eu quero falar sobre esse disco aqui, que é o primeiro da carreira solo do grande Guilherme Arantes, disco lançado em 1976 e que é um dos meus preferidos tanto da carreira dele quanto da música brasileira. Então, como de costume, eu vou contar um pouquinho da carreira do Guilherme e depois vou falar de todas as faixas desse disco. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, o Guilherme Arantes nasceu em 1953 e começou a tocar piano quando ele tinha ali uns 5 ou 6 anos de idade, mais ou menos. Durante a sua adolescência, ele teve uma banda chamada Os Polissonantes, que inclusive tinha o ator, o Cadu Moliterno, tocando contrabaixo com ele. Na época da adolescência, um primo do Guilherme, chamado Solano Ribeiro, tinha... Ele, na verdade, estava montando uma peça no Teatro Ruth Escobar, aqui no Bixiga, em São Paulo, que se chamava Plug. E lá, o Guilherme acabou conhecendo alguns integrantes de uma banda que existia ali no fim dos anos 60, chamada Obando. E ficou amigo do Diógenes Burani, que era um grande baterista, e do Rodolfo Grani Jr., o baixista. E, inclusive, um tempinho depois, os três acabaram indo tocar por um tempo junto com Jorge Maltner. Bom, no começo dos anos 70, o Guilherme vai estudar na FAO, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, aqui da USP de São Paulo. E lá, ele vai ficar muito amigo do Claudio Lucci, que começaram a trocar ideia por gostarem das mesmas coisas, que iam de bandas desde o Premiata Forneria Marconi, aqui de rock progressivo italiano. Tinha o Leorme, também, que eles gostavam muito. Coisas mais um pouquinho pesadas, como o Captain Beyond, que já tem vídeo falando sobre eles aqui no canal. Tinha também Emerson, Lake & Palmer, que eles gostavam. Pink Floyd, especialmente o Atom Heart Mother, e coisas da música brasileira, como o Clube da Esquina, do Milton Nascimento e do Loborges, o pessoal do Som Imaginário, também coisas como o Expresso 2222, do Gilberto Gil, o Água e Vinho, do Egberto Gismonte, o Construção, do Chico Buarque, e o Fotografias, do Grande Taiguara, entre muitos outros discos mesmos compartilhados. O Guilherme, Cláudio e o Diógenes, eles começam a tocar juntos, e logo depois já vem o Egídio Conde e o Gerson Tattini. E dessa forma, nasce o Moto Perpétuo. Eles chegaram a lançar apenas um único disco, que é o Moto Perpétuo, lançado em 1974, que eu já fiz um vídeo falando sobre ele no canal, e eu vou deixar aqui no card pra quem se interessar e quiser assistir depois. Pouco tempo depois do lançamento desse disco, o Moto Perpétuo chega ao seu fim, porque o Guilherme queria muito seguir numa carreira solo, no qual ele pudesse se voltar mais ali pras coisas da música popular brasileira, não tanto pro progressivo, que nem aqui no Moto Perpétuo. E aí, numa entrevista, ele conta, isso foi no fim de 74, começo de 75, mais ou menos, que ele foi acompanhar as gravações do Thiago Araripe, que tinha ido gravar uma música junto com o Tom Zé, que inclusive chegou a ser lançada em compacto. E lá, Guilherme conta que viu o estúdio, achou tudo muito legal e falou, pô, se sobrar um tempo aí, alguma coisa do tipo, se eu puder gravar alguma fita e tal. E dessa forma, ele vai gravar uma fita demo, que incluía músicas como A Cidade e a Neblina, Antes da Chuva Chegar, Pegas o Azul e também Meu Mundo e Nada Mais, que inclusive tinha uma letra diferente do que foi pro disco. Mas Guilherme também conta que muito disso foi inspirado num livro do próprio Jorge Maltner, que ele já tinha tocado há um tempo atrás, que era o livro Narciso em Morte Cinza. Ele pegou essa fita e levou pra todas as gravadoras possíveis, e aí, quando ele chegou na Som Livre, o Otávio Augusto, muito mais conhecido como Pete Dunaway, pelas músicas que ele cantava em inglês e lançava, assim como o Morris Albert, o Mark Davis, que era o Fabio Jr., entre vários outros, ele escutou e falou, caramba, isso aqui é muito, muito bom. Ele mostrou a fita depois pros chefes dele, que incluía o Guto Graçamelo, o João Araújo, que acharam que o Guilherme Arantes era o, entre aspas, Elton John brasileiro, que tava fazendo bastante sucesso ali na época, e já contrataram ele logo de cara. Dessa forma, eles colocaram a música Meu Mundo e Nada Mais na trilha sonora da novela Anjo Mal. E tocou pra caramba na rádio, a trilha vendeu demais, e aí Guilherme é convidado a finalmente lançar e gravar o seu primeiro disco completo. O próprio Guilherme também conta que a ideia da capa foi dele mesmo, muito inspirado nesse disco aqui, o Simon & Garfunkel, o Greatest Hits, que de acordo com ele tinha essa pegada um pouco mais urbana, de Nova York e tal, e essa foto aqui foi clicada na rua Buenos Aires, lá no Rio de Janeiro. Pra esse disco temos, obviamente, o Guilherme Arantes cantando e fazendo todas as teclas possíveis, aí pode ser no piano, no piano elétrico, nos sintetizadores, mas ele também chama o Eurico Pereira na guitarra e nos violões, o Luiz Fernando no contrabaixo e o Fernando Brito na bateria, sendo que esses três faziam parte de um grupo que na época se chamava Os Funks, que depois vai virar o Roupa Nova. Além disso, a gente ainda vai ter o Altamiro Carrilho e o Copinha nas flautas, o Maurício Einhorn na gaita, o Hamilton Cruz e o Formiga no trompete, o grande Ed Maciel no trombone e o Aurino Ferreira no sax tenor. Os arranjos aqui ficam divididos entre o Guilherme e o Otávio Augusto, que tinha estudado com o Ciro Pereira, então adorava fazer a parte das orquestrações. E pra fechar, é muito legal dar uma olhada aqui no encarte, com as letras todas escritas à mão pelo Guilherme, incluindo vários desenhos que ele fez. Agora sim, vamos pra primeira música do disco, A Cidade e a Neblina, que o Guilherme também fala que foi uma das primeiras composições que ele fez na sua vida, e se inspirou muito na neblina matinal aqui da cidade de São Paulo, quando ele ia pra escola lá em Santo Amaro, então ele acordava assim bem cedinho e ficava vendo as pessoas andando na rua, aquela neblina cobrindo tudo, as pessoas indo trabalhar e tudo mais, e ele sabia que toda vez que tinha neblina, podia ter certeza que depois ia abrir um baita de um sol e o dia ia ficar maravilhoso. Aqui temos uma música que mistura beleza com empolgação, e toda a parte instrumental vai trazer bastante desse clima, então começa ali de um jeito um pouco mais calmo, e aos poucos vai ficando mais solar, trazendo mais calor e mais alegria pra gente. Aqui eu gosto bastante da bateria, que tem umas viradas bem interessantes, as guitarras também são bem legais, tem uma mais distorcida e uma mais limpa, que às vezes vai fazer uns tons ali um pouco mais bluesísticos, e fora isso o trabalho do piano do Guilherme Arantes é realmente bem, como ele brinca Elton Johniano, de fazer umas pegadas ali mais de blues e tal, e o refrão é algo que vai ficar bastante grudado na sua cabeça, eu tenho certeza absoluta disso. Continuando, temos a faixa Águas Passadas, uma balada muito bonita mesmo, com o trabalho do piano que é lindíssimo, e que ganha ainda mais força, com um contrabaixo bem forte, e também os sintetizadores que vão ficar mais ao fundo. Agora pode ser pura especulação minha, mas toda vez que o Guilherme Arantes canta o Toda vez eu lembro muito do Super Trump, especialmente pela melodia vocal. Depois disso a música ainda vai ganhar mais camadas ali com o violão, com a bateria, com a gaita, e quando entra assim os arranjos de cordas, é um negócio assim, estonteante, realmente deixa a música ainda mais bonita e mais emocionante pra mim. E já que o Guilherme se inspirou em Simon & Garfunkel pra fazer a capa, eu sempre me perguntei se ele se inspirou em Bridge Over to Troubled Water pra fazer a letra da música. Que aqui também vai falar sobre deixar o seu passado pra trás, em você seguir em frente, sempre com esperança. Mas apesar disso, ele diz que, como eu já tinha mencionado na letra, que ele grita, que ele pede ajuda, e infelizmente não tem ninguém pra escutá-lo. Continuando, vamos pra faixa Lamento Lhe Encontrar Triste, uma música mais animada do que a faixa anterior, que tem um trabalho excelente, tanto de contrabaixo quanto da guitarra, que vão fazer umas conversas muito interessantes com a bateria, que vai ter um som mais espaçado, mais ecoado, e também o piano, que vai seguir uma linha bem mais bluesística. Além disso, eu destaco bastante os arranjos gerais da música, e aí, tanto dos instrumentos de sopro, dos metais, que deixam a faixa mais animada, e ao mesmo tempo, a gente tem uns arranjos de cordas, que vão trazer uma beleza muito única pra música também. A letra aqui, na minha interpretação, eu pelo menos encaro como um grande conselho, assim, de um amigo mais velho, de um irmão, ou alguma coisa do tipo, que, quando encontra a pessoa, fala, né, eu lamento lhe encontrar triste, e espera que essa pessoa, no caso a gente mesmo, né, se recupere, que a gente fique bem, e essa pessoa, além de lamentar que a gente tá triste, também lamenta que a gente, aparentemente, não quer mudança, porque continuamos sempre dando murro em ponta de faca. Continuando, temos a música Descer a Serra, ou Sorocabana, uma música que o Guilherme se inspirou muito nas viagens que ele fazia pra Santos, lá pra Praia Grande, de trem que passava pela cidade de Paranapiacaba. E ele mesmo conta que tentou fazer a música mais chiclete possível, e que tivesse uma, entre aspas, melodia mais infantil. A música se inicia com a subiu do Guilherme, e depois vem o piano, a guitarra, o contrabaixo, a bateria, que, aliás, eu gosto muito da guitarra e do contrabaixo dessa música, e toda a faixa traz um clima muito bucólico. Então, quando você escuta, você realmente consegue se imaginar, dentro do trem, indo poder curtir o fim de semana na praia. E a letra, na minha interpretação, vai falar justamente disso, desse grande passeio pra praia. E tem uma frase que eu acho brilhante, que eu adoro mesmo quando ele fala, abre aspas, bebi cada quilômetro medicinal. Cara, isso é um negócio que encaixou que nem uma luva dentro dessa música. E agora, encerrando o lado A, temos a música Meu Mundo e Nada Mais, acho que o grande sucesso desse disco aqui, e que foi uma das primeiras músicas que o Guilherme compôs, ainda lá em 1969, antes do Moto Perpétuo até, e, particularmente, é uma das minhas músicas preferidas, não só desse disco, como da carreira dele. A introdução no piano é belíssima, assim como a melodia que ele vai fazer ao longo da música. E é muito legal perceber como a faixa vai ganhando mais intensidade, mais força, à medida que entram os outros instrumentos, como, por exemplo, o contrabaixo, que é bem marcante, a bateria, que também vai ter um som um pouco mais espaçado, e também os sintetizadores, que vão ficar ao fundo, e ajudam bastante a construir a cama da música. A letra aqui, na minha interpretação, traz um trauma, um acontecimento no passado que realmente marcou e mudou bastante a vida do Guilherme. Ele que tinha tudo, vive agora somente com seus restos, desejando que tudo isso passasse, e que ele pudesse estar ali no quarto dele, à meia-noite, à meia-luz, sonhando, pra que ele pudesse ter um pouco mais de esperança, e que ele pudesse realmente sair daquele estado tão triste no qual ele tá se sentindo e vivendo naquela hora. Agora viramos o disco e vamos pra música Nave Errante, uma faixa que tem uma introdução bem calcada ali mesmo no rock progressivo, com um pulsante contrabaixo, que vai conversar muito com o piano, com os sintetizadores, e também com os belíssimos arranjos de corda, principalmente na parte do refrão da música. Aqui eu gosto muito do trabalho de guitarra do Eurico, que vai trabalhar bastante com o botão de volume da guitarra, tirando o som e colocando, então dá um clima meio yes, assim, pra música em alguns momentos. E também eu quero destacar a performance vocal do Guilherme, que tem horas, principalmente no começo da música, que ele vai estar trabalhando ali em notas bem mais graves, numa região mais grave da voz, e depois ele vai subindo, subindo, até atingir uns falsetes ali que são bem agudos, que mostra toda e a gigante extensão vocal dele. E agora, vamos pra uma das minhas músicas preferidas de novo, não somente do disco, mas da carreira do Guilherme, que inclusive eu escolhi de brincadeira ali pra abrir o vídeo, que é justamente Cuide-se Bem. O trabalho do piano é simples e magnífico, tocando a alma de um jeito muito verdadeiro e muito forte. inclusive tem umas horas ali que ele coloca um pouquinho até mais de balanço, algo mais bluesístico, que ele também conta de umas entrevistas ali que era o produtor brincando no ponto, falando põe mais Elton, põe mais Elton, que era pra justamente botar esse clima mais Elton John em algumas partes da música. Aos poucos vão entrando os arranjos de corda, que estouram ali com o contrabaixo, com a bateria, e mais ou menos na metade da música tem, acho que é o ápice, assim, a explosão maior, que é quando entra o solo de guitarra, parece assim, um vulcão, uma estrela cadente pra cima, no maior estilo David Gilmour. Depois disso, ainda temos uma ponte mais voltada pro rock progressivo, com umas linhas de contrabaixo, de guitarra, dos sintetizadores, que vão estar fazendo a mesma linha e conversando algumas horas com os arranjos de cordas, que às vezes vão fazer a mesma coisa que esses três instrumentos, realmente, assim, é um negócio maravilhoso, um dos verdadeiros pontos altos desse disco aqui. A letra aqui, na minha interpretação, também funciona como um grande conselho de um amigo, de um irmão mais velho, uma pessoa que, literalmente, só quer o seu bem. Então ela te alerta ali sobre os perigos da vida que estão em todas as esquinas e que quer ver a gente bem, alegre, feliz, com saúde e também de bem com tudo. Continuando, vamos pra faixa Pegas o Azul, outra música que estava ali na primeira fita demo que o Guilherme Arantes gravou e que, pra mim, tem um dos trabalhos mais interessantes de bateria do disco, além também de ótimos sintetizadores. Aqui também vale destacar bastante os arranjos e a entrada dos instrumentos de sopro e de metal e também a guitarra que vai ter uma pegada ali que, pelo menos pra mim, lembra bastante a carreira solo do George Harrison. Pra mim, a letra mostra que o Guilherme, apesar de pouca idade, né, quando ele gravou o disco ele tinha aí seus 22, 23 anos, já trazia uma carga, assim, um peso muito grande na sua vida, com muito sofrimento e com muita tristeza nas coisas que ele escrevia. E aqui é muito bonito que ele mostra que, apesar desse sofrimento, ele tem uma vontade ainda maior de sair dessa. Tão como se um Pegas o saísse de dentro dele, que abrisse as asas e pudesse libertá-lo de toda aquela dor e sofrimento que ele estava sentindo. Continuando, vamos pra faixa Antes da Chuva Chegar, uma música que, que nem eu falei no comecinho, foi inspirada lá no livro do George Maltner e que vai trazer bastante dessa ambiência da água, da neblina, com um clima, podemos dizer assim, um pouco mais lúgubre do que o normal. A letra vai trazer essa visão do passado, dos amigos, dos lugares, das coisas que a gente fazia, que muitas vezes a gente ou não se identifica mais com aquelas coisas, com aquelas pessoas, ou quando a gente tenta esquecer delas, o vento, muitas vezes, insiste em trazê-las de volta. Aqui eu adoro como o Guilherme usa o piano elétrico, que traz realmente esse clima mais soturno, que combina bastante com a letra, e também uma percussão que vai ficar ao fundo, que traz um clima também bem interessante pra faixa. O trabalho da guitarra e do violão são bem bacanas, mas a música cresce, ela fica ainda maior na entrada dos sintetizadores e principalmente dos arranjos de cordas, que realmente vão deixar a música ainda mais bonita e mais emocionante. Bom, e agora, encerrando o disco, temos a faixa Não Fique Estática, que vai contar com os luxuosos vocais de apoio do Golden Ransa, ou seja, os Golden Boys junto com o trio Esperança. Aqui eu gosto muito das misturas dos arranjos de sopro, junto com os back vocals, mas ali com o piano e os sintetizadores, que principalmente o sintetizador tem uma cara bem de rock progressivo, eu acho que fica uma mistura interessantíssima e que vai fechar esse disco com chave de ouro. A letra aqui na minha interpretação é um grande convite à vida, a você sair de casa, mesmo que a gente saiba que nem sempre vai ser mil maravilhas, tem muitas dificuldades lá fora, mas é um convite pra que a gente possa sair, sentir o sol no rosto, esquecer um pouco do passado, das coisas que nos atormentam, pra que a gente possa trazer um pouco mais de luz e de felicidade pra nós e pra nossa vida. Bom, de considerações finais, o primeiro álbum solo da carreira do Guilherme Arantes é simplesmente sensacional, espetacular e, na minha modesta opinião, uma das grandes estreias da música brasileira de todos os tempos. O instrumental daqui é maravilhoso, misturando coisas mais do pop, do rock, do blues, bastante coisa de rock progressivo também, fora a questão das letras, que são maravilhosas, e as melodias que são muito bem desenvolvidas e ficam bastante na nossa cabeça. Esse aqui é um álbum que eu recomendo pra todo mundo mesmo, é um disco que eu amo de paixão e que, não é à toa, o próprio Guilherme Arantes fala que é um dos discos preferidos de toda a discografia dele. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero bastante que vocês tenham gostado tanto da escolha do disco quanto da análise que eu trouxe aqui pra vocês. Se você tá chegando agora ou não tá inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixa o seu joinha, seu comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, no WhatsApp, por onde for, porque tudo isso ajuda muito mesmo na hora dos algoritmos aqui do YouTube perceberem que é um vídeo relevante, que é um vídeo legal e comece a recomendar ele cada vez mais pra outras pessoas que são tão apaixonadas pela música assim como eu e você. E por fim, também te convido a me seguir lá no meu Instagram, arroba brunascari, que sempre tem umas recomendações diferentes do que aparece aqui no canal. Então, muito obrigado mesmo e até o próximo vídeo.